E as primeiras chuvas que caíram animaram os agricultores da região de Picos, que já se preparam para plantar e esperar uma boa colheita. Seu Martins possui duas roças perto de casa. Nelas, ele planta milho e feijão para o próprio consumo. O agricultor relata que no último plantio acabou tendo prejuízos por causa das poucas chuvas. Choveu bastante, mas acabei perdendo, porque eu plantei seda e no período de segurar faltou chuva. A chuva sempre foi mais tarde mesmo. Segundo o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, novembro e dezembro de 2021 foram meses chuvosos. Mas já o início de 2022 teve uma quantidade de chuvas bem abaixo do esperado, o que acabou prejudicando os trabalhadores rurais. Janeiro e fevereiro foi bem abaixo, março também, principalmente março, que era o mês que os agricultores estavam esperando para concluir a sua colheita, principalmente do milho. Infelizmente a chuva se ausentou e ali ocasionou-se uma perda muito grande para a nossa colheita, principalmente do milho e do feijão. Muitos agricultores da zona rural de Picos já estão otimistas com as primeiras chuvas. Para quem vive da agricultura, sente que o mês de novembro já começou abençoado. Muitos agricultores já estão assim, entusiasmados e começando o processo de limpeza das roças para dar início à plantação. Estou preparando as terras para dar. Agora pelo fim do mês, começo do outro, aí eu vou plantar um pouco. Seu Martins também está confiante e acredita que terá boa colheita. O agricultor torce para, dessa vez, não perder nada do que foi plantado. Deus quiser, ele não está comprando, né?